...no chão. Sacando Pamela. No gás, quente. Entrou bem. Ana atacando. O levantamento pra Pamela pelo meio atrás da linha dos três. Claudinha. Prailin Martinez na diagonal longa. Ponto praia. A Rubim quis deixar Pamela pra sacar, então a equipe de Mourinho teve a possibilidade de contra-ataque sem levantador. Quem teve que levantar foi a Drusilla. E a gente vê na sequência a chance para a maior pontadora do jogo até aqui. 21 pontos por Danelis. Chocando um total de zero pessoas. Quantas? Zero. Zero. Melhor jogador em quadra. Prailin Martinez.